Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema, literalmente. O episódio de hoje é o último da série de 4 vídeos sobre Alice Guiblaché. Vimos como ela revolucionou a história do cinema mundial com seu pioneirismo e inovações. Quando ela retornou à França, parecia que tinha sido esquecida por sua terra natal. E hoje vamos saber como foram os últimos anos de vida da primeira cineasta do mundo. Para sustentar sua família, agora na França, divorciada e com sua carreira em solo americano e ignorada, Alice passou a escrever histórias infantis, sob pseudônimos masculinos, e assim seguiu por muitos anos. Aos poucos, percebendo que mesmo com todo o sucesso de seus filmes nos Estados Unidos, a Europa ainda se apresentava bastante resistente em reconhecer suas produções. Ela se deu conta da importância de manter arquivos de cópia de suas obras e do cuidado com os originais. E lembra que falamos lá no episódio 2 que vários dos filmes de Alice tiveram autoria atribuída a homens? Pois não pense que ela ficou quieta. Alice Guiblaché se dedicou até o fim da vida a corrigir artigos e livros sobre a própria história. Um deles, inclusive, lançado pela Gormon. Ela estava decidida a encontrar suas obras perdidas, muitas das quais ela não guardou cópias ou sequer tinha as originais. Ela passou a escrever uma autobiografia em que conta sua versão da história e deixa uma lista com todos os filmes que realizou durante a vida, na esperança de ser reconhecida algum dia. De acordo com investigações de historiadores, institutos de cinema e cineastas, como a diretora Pamela B. Green, realizadora do documentário lançado em 2018, Seja Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, Alice produziu ao longo da vida mais de mil filmes, entre curta e longa-metragens, que contribuíram para a história do cinema mundial com inovações técnicas e narrativas. Infelizmente, Alice Guiblaché faleceu aos 94 anos, em 1968, enquanto morava num asilo, e não pôde ver muitos de seus trabalhos com a sua autoria reconhecida. Muitas de suas obras só foram recuperadas depois de sua morte, e outras continuam perdidas até os dias de hoje. Suas memórias foram publicadas postumamente em livros, e, mais recentemente, obras foram recuperadas e disponibilizadas online por institutos de cinema europeus. Muitos deles estão aqui no próprio YouTube. Alice Guiblaché, como vimos, foi a primeira cineasta mulher, roteirista, diretora, produtora e editora da história do cinema. Podemos incluí-la no grupo de pessoas pioneiras no uso de close-ups para efeitos dramáticos, na invenção da coloração manual de películas, no uso do som e vídeo sincronizado, nas descobertas do cinema ficcional, com o estabelecimento de arcos dramáticos e na contação de histórias através de imagens em movimento, e, principalmente, da linguagem cinematográfica. Além disso, Alice foi uma das primeiras diretoras a implementar o naturalismo na atuação para o cinema, incluir pessoas negras em papéis de destaque em suas obras e incentivar a formação e produção audiovisual feita por mulheres na América do Norte. Se esse foi o primeiro vídeo dessa série que você assistiu, saiba que temos outros três episódios anteriores sobre Alice Guiblaché. Confira nosso canal para saber mais sobre sua trajetória de vida e carreira. Se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre mulheres roteiristas, siga nossas redes sociais, arroba trama.ueg, no Instagram e no Facebook, e acompanhe nosso site, www.trama.ueg.br. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem ama a sétima arte, e até a próxima! Roteiro Ana Domitila e Louise Queneen Apresentação Louise Queneen Edição Vitória no Lasco Uma realização trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros Coordenação geral Julevi